Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o IBGE divulgou na semana passada dados da PNAD-Covid mostrando que o número de desempregados do Brasil já chegou a 14 milhões de pessoas. A taxa de desocupação ficou relativamente estável em relação à semana anterior, mas quando a gente faz a comparação com maio, Fausto, o número de desempregados cresceu 4,2 milhões. Como é que você analisa esses dados da PNAD-Covid, Fausto? Bem, Glauco, essa PNAD-Covid que foi divulgada semana passada, primeiro que ela é a última tomada que a gente vai ter semanal do IBGE. Acho que esse é um dado importante porque, a partir de agora, a gente vai acabar olhando para esse dado a cada mês, e aí provavelmente as alterações, inclusive, sejam maiores de uma tomada para outra. Bem, o que a gente viu nada mais é do que algo que já vem sendo falado há algum tempo. A quantidade de pessoas desempregadas vem aumentando e vem aumentando porque o número de pessoas que passam a procurar emprego e que estão sem ocupação aumenta. A pesquisa tem a ver com a situação do sujeito em que, não estando ocupado, está em busca ativa. Conforme o isolamento vai diminuindo, cada vez mais isso vai se mostrando, mais pessoas se lançam ao mercado de trabalho e pressionam a taxa, então a taxa cresce. Mas isso não quer dizer que as pessoas já não estavam desempregadas ou que tenham perdido o seu emprego agora. Muito provavelmente, eles perderam o seu emprego, eles perderam a sua ocupação ao longo da pandemia. E nesse processo agora, então, de retorno, eles voltam ao mercado de trabalho, voltam a buscar emprego. Para você ter uma ideia, hoje, a pesquisa está apontando que só 2 milhões, cerca de 2 milhões e 200 mil pessoas estão ainda em isolamento nas grandes capitais no Brasil. Mais de 7 milhões e meio de pessoas já não estão cumprindo nenhum tipo de isolamento. O que indica, então, que cada vez mais você tem uma teórica normalidade do ponto de vista da reabertura dos postos, ou seja, da redução do isolamento social por conta da pandemia, apesar da pandemia não estar controlada. E aí, inevitavelmente, isso vai deixando mais claro para todos o que é e como está a taxa de desemprego no Brasil. São 14 milhões, esse número ainda tende a crescer ainda nos próximos meses. A gente deve haver isso avançando, até porque um dos colchões que foi construído pelo Congresso Nacional a partir da luta dos movimentos sociais e do movimento sindical, ele começa a ser reduzido agora, que é o abono do auxílio emergencial, e depois ele deve ser extinto em dezembro. Nós estamos no meio de todo esse processo e os próximos dados ali, que agora serão cada vez mais, uma vez por mês, serão diminutos, a gente vai ter uma tomada por mês, vão acabar mostrando isso para a gente. E é algo que a gente já sabe e já tem dito, é preciso ter política ativa de emprego. O emprego precisa voltar ao centro da política econômica do governo, algo que está longe de se mostrar aí como possibilidade, porque é o conjunto de pessoas hoje que está perdendo a sua renda, a sua renda está chegando ali, as taxas menores aí minimamente vêm crescendo, é algo que nos preocupa bastante para esse próximo período. Agora, como você mencionou, Fausto, não existe na prática hoje, por parte do governo, qualquer tipo de intenção de implementar uma política de incentivo ao emprego, e o auxílio emergencial surgiu justamente dessa pressão, dessa mobilização da sociedade, de entidades sindicais, porque se fosse pelo governo, a gente sempre lembra que ele seria de 200 reais, não seria de 600, hoje está em 300 após a redução. Mas, Fausto, você acredita também que essa questão da política de emprego vai ser a mesma coisa só com mobilização da sociedade, das entidades de uma forma geral, da sociedade civil organizada? O governo vai implementar algum tipo de política voltada para a criação de emprego? O atual governo trabalha com a ideia de que a política para emprego é basicamente as reformas, o que a gente tem chamado de desconstruções do direito. A ideia de que reduzir os direitos trabalhistas, reduzir os direitos previdenciários, reduzir os direitos sociais, são os caminhos para gerar mais novos postos de trabalho. Há uma tese de que o trabalho precário, esse trabalho informal, é que de fato tem que prevalecer e é com ele que o governo acredita que possa reduzir a taxa de desemprego. A gente sabe o que isso significa na prática, na prática isso significa inclusive menor arrecadação do Estado de um lado, de outro lado, menor condições de trabalho e pior condições de trabalho de renda para o conjunto da população, mas essa é a proposta e a aposta desse governo. Eles indicam aí o lançamento da tal carteira verde e amarela para reduzir cada vez mais os direitos trabalhistas, mas ao mesmo tempo que você não vê de fato, é uma política ativa para puxar o crescimento econômico. Se você não tem o crescimento econômico, se você não tem o desenvolvimento social, enquanto elemento fundamental aí da política e da definição da própria política, dificilmente você tem uma reversão disso. O governo trabalha muito com essa hipótese aí que o próprio mercado vai se regular, o próprio mercado vai colocar as alternativas para lidar com essa taxa de desemprego, mas está ficando cada vez mais claro que a gente caminha para uma taxa de desemprego estrutural, ou seja, aquela em que o país de fato passa a conviver cotidianamente, ali já acima da casa dos 13 milhões, algo que é bastante grave, uma vez que isso significa que a gente está colocando aí 13, 14, 15 milhões de pessoas a ter que lidar com uma vida sem nenhum tipo de remuneração ou sem uma ocupação de fato que lhe garanta a sustentação sua e da sua família. Esse é um embate que eu acho que não é a menor dúvida que a gente precisa fazer, precisa fazer com a sociedade, precisa trazer a sociedade para essa discussão. Nós estamos no meio agora de uma campanha eleitoral para os municípios, é nos municípios, ou seja, ali nas cidades, e a questão do desemprego aparece, ele não é um número, ele é de fato as pessoas ali vivendo as suas dificuldades e que nós temos que cobrar nos nossos candidatos. É fundamental que essa discussão da centralidade do emprego esteja agora nas propostas que vão aí ser a pleito, que vão estar aí a disputa em relação à eleição municipal, porque do município, de certo modo, podem começar a sair alternativas que pressionem o próprio Estado, tanto estadual quanto federal, a colocar o emprego como centro da sua política. Acho muito improvável que esse governo faça isso, mas é possível que a gente consiga construir alternativas a partir dos municípios. Acho que esse é um recado bastante importante, porque é o momento aí que a população vai às urnas, é o momento que a gente vai estar reconfigurando aí a distribuição do poder dentro dos municípios e certamente isso pode alterar o caminho da política em geral. Agora, Fausto, os níveis de desemprego já eram muito elevados mesmo antes da pandemia. Você acha que se nada for feito no sentido justamente da recuperação econômica, da criação de mais empregos, esses níveis elevados acabem se consolidando como um problema estrutural e não conjuntural? Uma questão crônica aqui no Brasil? Não, não há a menor dúvida, não há a menor dúvida. Já estava se consolidando um patamar de taxa de desemprego logo aqui no Brasil, acima da casa dos 12 milhões. Esse número vinha ali desde 2016, ele vinha em crescimento e crescimento nessa faixa. Depois ele estava estabilizando na faixa dos 12 milhões e agora com a pandemia a gente está vendo que esse número ele cresceu substancialmente. é muito provável que essa taxa, então, ela acabe ficando a um patamar acima e pode chegar aí 14, 15 milhões do que nós estamos chamando de desemprego estrutural. Ou seja, aquele desemprego que de fato a sociedade passa a conviver e não só passa a conviver, ele passa a ser decisivo no preço da mão de obra. Ele passa a ser um dos elementos que puxa o preço da mão de obra para baixo e aí não só esses trabalhadores são atingidos do ponto de vista de ficar sem renda, eles certamente são os que mais são atingidos, mas o conjunto dos trabalhadores são atingidos porque a renda média do país cai, a renda média do conjunto dos trabalhadores cai, ou seja, você passa a ter a cada vez menos recursos à sua disposição. Esse é um debate bastante importante porque eu acho que a gente precisa compreender que o que a gente está vendo hoje é um circo vicioso que vai diminuindo cada vez mais o emprego, as rendas, o consumo e a economia brasileira ela vai se reorganizando num patamar muito inferior do que a gente viu ali na primeira década, início da segunda década aí do século XXI. Nós estamos caminhando para uma consolidação de uma estrutura de mercado de trabalho bastante precária e com uma taxa de desemprego elevado e com redução da renda média do trabalhador. Infelizmente o quadro não é muito animador. Fausto, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima e bom dia a todos, Glauco, novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Mas não é tão importante. Vamos lá. Vamos lá.